O PILOTO É O MAIOR PREDADOR Rápido e ágil. Elegante, porém devastador. Sagaz. Engenhoso. Implacável. Um piloto vê de forma diferente. Paredes se tornam rotas de ataque. Um piloto luta de forma diferente. Mestre em despistar o inimigo. Torna-te as maiores adversidades a seu favor. A M生 Baba A MAwZI Ali, vamos nós, Fuzileiro Cooper. A MOTHER A nave deve ter reiniciado a cápsula de simulação. Vamos ter que recalibrá-la. Assim está bom pra você, Cooper? Beleza, podemos continuar. Vamos ver se você ainda lembra bem da última vez. Configurando o vínculo neural. Não é a mesma coisa que um vínculo com o Titã, mas é parecido. Para aprender novas habilidades, precisamos nos concentrar. Ah, bem melhor. Teoricamente, eu não deveria te treinar, mas você tem potencial. Além do mais, estamos em guerra. Ninguém tem tempo pra aulas, não é? Isso mesmo, vai por cima. Vamos acelerar um pouco. Ativando o kit de salto. O princípio dos kits de salto é a estabilidade relaxada. Depois... Depois que o kit de salto estiver calibrado ao seu estilo, a mobilidade melhorada se torna natural. Que bonito, né? Foi inspirado no meu planeta natal, Harmony. Foi aqui que eu cresci. Ótimo! Agora está se movendo. Por baixo. Fique abaixado. Pulo duplo simples. Sigam o fantasma. Já reconquistamos mais de 25% da fronteira desde a batalha de Demit. A milícia está mais organizada. A cada dia, as pessoas chegam pra combater eles. Como você. No combate, as coisas nunca saem do nosso jeito. Você tem que estar preparado para usar qualquer arma que achar. Essas aqui são algumas das armas que eu já achei por aí. Vamos para o stand. Carregue a arma. Para conseguir maior precisão, utilize a mira da sua arma. Precisa eliminar seus terceiros antes de continuarmos. Ótimo. Pratique mais o que quiser. Depois vá para a rua. Pratique mais o que quiser. Beleza. Beleza. Tem um novo desafio para você correr hoje. O tempo nominal é dois minutos. Precisa se esforçar mais. Se ja um fantasma ou encontrar sua própria roda. Os pilotos precisam de um certo equilíbrio em combate. Velocidade é essencial, mas também é preciso atingir os alvos. É no desafio que praticamos essas habilidades até se tornarem naturais. Lembre-se, você se move mais rápido correndo na parede. Experimente. Bela corrida. Está vendo o placar na parede? Você conseguiu um novo recorte. Quando terminar, tenho algo especial para te mostrar. Já terminou com o desafio? Estou pronto para continuar. Ótimo. Você vai gostar disso. Chegou a hora de você aprender a outra parte da vida do piloto. O Titã. Vamos chamar um deles. Os pilotos não são os únicos que podem fazer isso? É só uma simulação, Cooper. Não é para valer. Mas primeiro você precisa de mais espaço. Aquele é meu parceiro BT. Da classe Vanguard. Tecnologia nativa da milícia. O primeiro chassi de Titã que nós projetamos. Um que não precisamos roubar da IMC. Vai em frente, Fuzileiro. Chame seu primeiro Titã. Olhe para cima. Para o céu. Lá está ele. Beleza, Fuzileiro. Parece que as coisas vão se complicar. Vou te tirar daí. Desligando todos os sistemas não essenciais. Prevare-se, Cooper. Calma, Cole. Ele estava na realidade virtual. Precisa descomprimir. Ele vai estar pronto. Pode confiar. Sim, senhor. Todas as equipes a suas postas. Isso não é um trem. Atenção. Eles estão nos matando. Tentando pelo menos. Foi uma boa sessão. Um dia você pega o jeito. Você ainda vai se tornar um piloto, Fuzileiro. Mas hoje não. Sem tempo. Lastimosa. Anderson. Seu filho da mãe. Vejo você lá embaixo. Vamos ver um planeta novo hoje. Talvez até morrer nele. Vejo você lá embaixo, Cooper. Boa sorte. Levanta logo desse simulador, Cooper. Me encontre no transporte. Marginal Schwediger. Boa sorte. Marginal jovem. Marginal jovemol. Boa sorte. SDIO portal. 3 Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. A CIDADE NO BRASIL 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 Sνε birl Vارos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cuidado! Espectros! Estes espectros não acabam de ver onde eles estão vindo! Estão tentando isso rolar, gente! Não dá pra ficar aqui! Corram! Corram! Nós temos pilotos na área! Aqui o Capitão Lastimosa. Determinei sua localização. Acaminham! Titã da IMC. Cooper, você está péssimo. Aguenta aí. Talvez isso te derrude, mas vai estar bem melhor quando acordar. Lastimosa. Titãs inimigos a caminho. Super Predadores. Entendido, PT. Percebados. Fique abaixado, Cooper. Percebamos! Temos dezoito horas. Dezoito horas até a arca estar selada e pronta para entrega. Agora andem! Basta! Ei, Rista! Deixe os cadáveres quietos, seu psicopata! Estamos aqui a trabalho, hein? Não pagaram a gente para mexer nos corpos. Vamos! Vámonos! Bt, transfira a autorização para o novo piloto. Viúculo Bra... Bravo Tango 7274. Cooper, pegue meu Titã. Use o meu capacete e o kit de salto. Agora é pra valer. Tome conta dele. Tome conta dele. Tome conta dele. Energia baixa, energia insuficiente. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Alvo perdido. Vamos lá. 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 Energia baixa. Energia baixa. Energia insuficiente. Potência em dois terços. Núcleo de dados reiniciado. Sistema ocular ativado. Ajustando o foco. Você está bem, piloto? Acho que sim. Espera. Você acabou de me chamar de piloto? Sim. O falecido capitão Lastimosa lhe concedeu a patente provisória de piloto interino. Parabéns pela promoção. Você pode me chamar de BT. BT. Entendi. Meus sistemas estão reiniciando. Mas uma terceira bateria aceleraria o processo. Ficarei aqui. Enquanto eu não puder andar, irei te auxiliar através do rádio no capacete. Milicianos, escutem. A IMC oferece salvo conduto para penitenciaria de ele auxiliar todos que se renderem. O melhor que vocês podem fazer é se entregar para as equipes de busca da IMC imediatamente. Piloto, eu recomendo não se entregar à IMC. A análise ao padrão de voz indica que estão mentindo. Obrigado por assistir.